A número regimental declara aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da CEMIG da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Informo que estão presentes de forma remota o deputado doutor Elita Arquínio e de forma presencial o deputado relator Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Guilherme, deputado professor Clayton, deputado Zé Reis. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o senhor Hudson Félix Almeida prestando depoimento perante a esta comissão na condição de investigado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Hudson Félix de Almeida, devidamente acompanhado do doutor Marcelo Leonardo, advogado do mesmo. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles, o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga ao investigado se já teve contato com o senhor advogado ou se é necessário a consulta reservada com o mesmo. Sim, já tive contato. Muito obrigado. Indago ainda se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Responderei às perguntas. Relembro ainda os colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimentos aprovado por esta comissão em sua argüição, o convocado deverá ser tratado com o devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Informo aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição do investigado e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Da mesma feita, dizendo que esse tempo pode ser alterado de acordo com a dinâmica da reunião, podendo cada parlamentar ter um tempo a mais, um tempo a menos, enfim. Aliás, nunca a menos, um tempo a mais. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir o investigado que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do CPP, solicita que o investigado declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Por gentileza, doutor Hudson. Hudson Félix Almeida, 54 anos, casado e resido aqui em Belo Horizonte. A profissão? Administrador. Perfeito. O senhor é funcionário público concursado da CEMIG? Não. Há quanto tempo o senhor serve a CEMIG? Dois anos, quase dois anos e meio. Ok. Qual cargo o senhor ocupa atualmente? Diretor adjunto de gestão de pessoas e serviços corporativos. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao deputado relator Sávio Souza Cruz para suas indagações. Obrigado, presidente. Senhor Hudson, há quanto tempo o senhor está na diretoria adjunta de gestão de pessoas e serviços corporativos da CEMIG? Desde que eu entrei. Já entrou nesse cargo? Sim. Desculpe, consertando um pouquinho, eu entrei como gestão de pessoas e depois foi agregado aos serviços corporativos. Entendi. A sua escolha no cargo de diretor foi precedida de algum processo seletivo, análise de perfil ou alguma empresa contratada pela CEMIG que selecionou? Não. Qual foi o processo de escolha, então? Eu fui chamado para uma entrevista com o então presidente da época, o doutor Bellini. Eu tive umas duas conversas com ele, até que encaminhou para a minha admissão. Quais são as atribuições do seu cargo e quais as suas funções? As atribuições são ligadas à gestão de pessoas ou recursos humanos e também serviços corporativos, como eu disse. Então, é toda a parte de provimento de pessoal, desenvolvimento e treinamento de pessoal, mobilidade, carreira, remuneração, relações trabalhistas e sindicais. Isso na parte de recursos humanos. E saúde e segurança do trabalho também. E na parte de serviços corporativos, toda a parte de serviços de infraestrutura em geral, gestão da frota, gestão de imóveis, folha de pagamento. Basicamente isso. O senhor tem acompanhado as demais audiências da CPI? Sim, tenho acompanhado. O senhor deve ter visto hoje pela manhã. Nós estamos diante aqui de um mistério que nós estamos tentando desvendar, que é a contratação da empresa Ezequiel. como é que foi feita, quem tomou a decisão, o relatório que ela fez, quantas pessoas ela entrevistou, o critério que ela usou para chegar à escolha do atual presidente. Isso está tudo muito nebuloso para nós. O senhor Romo, que esteve aqui pela manhã, ele não tinha muita informação, não sabia, mas ele passou uma informação que ele recebeu do senhor a determinação de contratar essa empresa. Isso procede? Bom, eu passei para ele o processo, um processo que a gente chama de convalidação, para formalizar a contratação da Ezequiel. A convalidação é quando a gente vai refazer alguma coisa que não foi feita pelo processo correto, é isso? A convalidação é um processo onde você formaliza a contratação por um serviço já executado. Então, mas quem tomou a decisão de contratar a empresa para realizar o trabalho, que depois teve que ser convalidado, porque já estava executado? Bom, eu não participei, eu não sei te dizer exatamente, mas eu tive a informação pelo presidente, à época, o doutor Bellini, ele me entregou uma proposta da empresa Ezequiel e me disse que o serviço tinha sido prestado, que essa empresa foi escolhida pelo governo de Minas Gerais e pediu então que eu visse dentro da casa quais seriam os procedimentos necessários para convalidar esse processo. Então, já estava contratado? O serviço já tinha sido prestado, a contratação é um processo formal que vem depois, isso é a convalidação. Com o ex-presidente ainda? Desculpe? Isso com o ex-presidente ainda? Sim, com o doutor Bellini. Isso conflita um pouco a informação, de hoje pela manhã, mas o senhor conhecia essa empresa? Já tinha ouvido falar de nome, mas nunca tinha trabalhado com eles. Elas não tinham prestado serviço para a CEMIG, que seja do seu conhecimento? Enquanto eu estive lá, foi a primeira vez, não sei anteriormente, imagino que não, mas não tenho certeza. O senhor não sabe se foi o doutor Bellini que escolheu a empresa ou se foi outra pessoa que escolheu e passou para ele? Ele me passou dizendo que foi uma escolha do governo de Minas Gerais. O governo é uma pessoa jurídica, o governo é uma coisa que encerra um, é um vocábulo singular, mas que designa um conjunto de pessoas, normalmente muito grande, que costuma ser até conflituoso, pessoas muito diferentes e tal, no governo. Então, no governo, o senhor não sabe então quem foi a pessoa que decidiu? A pessoa que decidiu, não sei. Eu não participei. O senhor tem informações da proposta de ter chegado no e-mail em nome de uma pessoa estranha à empresa? A proposta que foi entregue foi entregue pelo doutor Bellini. Mas parece que ela estava dirigida, encabeçada, a uma pessoa que não... O senhor é o Evandro Negrão. O senhor estranhou isso, não? Desculpe? O senhor estranhou ou achou normal? É normal chegar a propostas dirigidas a terceiros estranhos à empresa? Naquela época, o doutor Bellini falou que era uma proposta que o rico-verano recebeu, eu achei que ele era uma pessoa do governo. Eu não sei. Essa pessoa ocupa algum cargo no governo? O senhor não sabe responder, não é? Na época, eu não sabia. Mas hoje, o senhor sabe se ele ocupa algum cargo no governo? Hoje, eu sei que ele é uma pessoa ligada ao Partido Novo. Isso já foi dito, mas é ligado ao Partido Novo e tem cargo no governo ou não? Não sei. Não sei dizer. Eu podia pedir uma consultoria para tentar verificar se essa pessoa que, talvez, fale pelo governo, se ele ocupa algum cargo na atual administração, no atual governo do Estado. O senhor Rompo Provete, gerente de provimento pessoal, subordinado ao senhor, esteve aqui pela manhã, como o senhor sabe, entre outras coisas, declarou que foi apresentado ao advogado que o acompanhou hoje, pelo senhor. Essa afirmação é verdadeira? Eu sugeri a ele, esse advogado, na empresa, em situações como essa, nós temos um seguro que dá apoio aos gestores, e eu sugeri a ele, esse advogado, mas se ele quisesse escolher outro, ele tinha essa liberdade. Mas o seguro dá liberdade para a pessoa escolher o seu advogado ou não? Dá liberdade para escolher. Como, assim, ele atribuiu vários atos que ele atribuiu ao senhor, o senhor não acha que pode haver conflito de interesse entre a sua posição e a do senhor Rompo, para indicar um advogado para ele? Não, não entendo. Foi uma sugestão, e ele é livre para poder escolher o advogado que achar melhor. Por enquanto, são essas as perguntas, presidente. Obrigado, deputado relator. Indágua, consultorice, há deputados inscritos? Deputado professor Clayton, o senhor vai fazer uso da palavra? É porque não temos inscritos para o momento. Indágua, deputado Zé Reis, deputado Zé Guilherme, deputado Beatriz. Deputado Zé Guilherme, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde aos colegas, deputados e deputadas presentes. Doutor Marcelo, senhor Udson. Senhor Udson, o senhor poderia nos explicar o que é o serviço de headhunter, ou seleção de executivos, que vem sendo utilizado pela CEMIG, para recrutar profissionais de mercado para posições executivas e de liderança para a CEMIG? Qual a diferença de serviço entre headhunter e assessment? Bom, serviço de headhunter, esse nome em inglês, mas quer dizer busca de executivos. Então, são empresas especializadas nesse processo, nessa busca. E as empresas, então, clientes, como é o caso da CEMIG, contratam essas empresas especialistas nisso, para sugerir, para recrutar no mercado, avaliá-las e sugerir pessoas que provavelmente podem ocupar essas posições. Isso baseado num perfil inicial do cargo e da posição que a pessoa que está sendo procurada vai ocupar, é passado pela empresa e, nesse processo todo de avaliação, são escolhidas ao final, cada processo é um, e é, então, oferecido um ou mais nomes para a decisão da empresa, de quem será o escolhido. Muito bem. A seleção de executivos por empresas especializadas é uma praxe em empresa de grande porte? Em sua experiência como executivo de recursos humanos, o senhor pode nos indicar os aspectos positivos dessa forma de seleção? A seleção é uma prática muito comum, utilizada por grandes empresas. As vantagens, bom, em primeiro lugar, ele é especialista nisso, então, ele faz isso melhor do que nós, de outras áreas de negócio que temos outras especialidades. Uma outra vantagem também é que eles extrapolam o círculo de pessoas que você conhece, às vezes, para indicar, perguntar a alguém se tem alguém para indicar. Eles, como conhecedores do mercado e terem ferramentas, inclusive, para fazer essa busca, ampliam o leque e estão, então, mais bem capacitados para fazer isso. Então, nós entendemos que a qualidade da escolha é melhor, e é um serviço mais técnico, mais profissional, do que simplesmente uma escolha da pessoa que é superior à vaga, né? Em algum momento, o senhor foi ou se sentiu pressionado ou coagido por algum diretor ou colega ou conselheiro ou qualquer outra pessoa para alteração dos processos de contratação ou para beneficiar ou prejudicar algum fornecedor ou funcionário da CEMIG? Não, deputado, nenhuma vez. O senhor é diretor dos recursos humanos. No depoimento da superintendente de auditoria, Débora Laje, ficamos sabendo sobre uma investigação de denúncias na área de suprimentos. Em relação a tais fatos, o senhor poderia nos informar quais providências foram tomadas pela empresa em relação às denúncias? Bom, atualmente, nós estamos num processo de investigação de denúncias envolvendo a área de suprimentos. Essas denúncias têm duas fontes, startes diferentes. Um primeiro foram algumas denúncias que a área de auditoria interna recebeu através do nosso canal de denúncias e, portanto, passou a investigar, a fazer a sindicância. E um outro foi quando nós recebemos uma solicitação ao ofício do Ministério Público, nos informando que tinham determinado dois inquéritos, na verdade, sendo conduzidos e nos pedindo informações ligadas a irregularidades no setor de compras. Tá, então o Ministério Público também faz uma investigação sobre esse fato. Sim, pelo que eu tenho conhecimento, sim. Foram identificadas práticas de condutas consideradas graves nesse fato? Pode resumir algumas das condutas identificadas? Bom, deputado, as investigações ainda não estão concluídas, mas essas denúncias são ligadas a irregularidades em processos de compras, favorecimento de fornecedores e também a assédio moral e sexual dentro da empresa. Repita, por favor, Sr. Rourdes. São denúncias ligadas a irregularidades na área de compras, com favorecimento de fornecedores em processos de compras e também denúncias ligadas a assédio moral e sexual dentro da empresa. Então, são corrupção dentro da empresa e ainda assédio moral e sexual dentro da empresa. Sim, as denúncias são essas. Nesses trabalhos de investigação, casos em que foram identificadas situações em que é suspeita de corrupção, pode citar um exemplo? O senhor poderia repetir, por favor? Nos casos desses, que foram identificados alguns casos de corrupção, o senhor pode citar algum exemplo? Bom, ligados a desvio de materiais, ligados a processos viciados de credenciamento de fornecedores e manipulação do processo de licitação. Quantos empregados foram afastados pela CEMIG em virtude da referida investigação? Foram seis empregados. E os demais empregados que foram afastados das posições de liderança, foi por qual motivo? Há evidências da prática de atos ilícitos por parte desses outros empregados? Não, os motivos foram outros, esses outros empregados, foram motivos de gestão de equipes e gestão de pessoas, e não estão, esses outros afastamentos, né, ou esses outros, na verdade não foram afastamentos, foram destituições de posição de liderança. É ligado ao processo de gestão de pessoas e escolha dos gestores superiores. Tá. Esse processo que nós estamos referindo aí de investigação, ele gerou uma investigação interna à CEMIG? Externa, externa, uma investigação externa da CEMIG? Sim, gerou uma investigação externa à CEMIG. Então, está sendo feita uma investigação externa, uma investigação interna, uma investigação do Ministério Público. É isso sobre esses fatos? Foi constituída uma comissão de investigação, dentro de um processo administrativo disciplinar, e essa comissão está fazendo o uso de assessores externos de investigação. E também foi agregado a esse processo aquela investigação que eu disse, que a área de auditoria fez a partir de denúncias. Tá. Então, muito bem, esse processo não é um processo de perseguição a esses funcionários. Eles são alvos de investigação de corrupção, de assédio sexual e assédio moral, e de prejuízo para a companhia. Para a CEMIG, é isso? Sim. Reforço que ainda está em processo de investigação e não está concluído. Sim. Sim, são exatamente isso. Sim. Uma investigação externa da companhia, uma investigação interna da companhia, e um processo no Ministério Público também. Sim. Tá bom. Senhor presidente, por um momento, é essas perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Zé Guilherme, e passo agora a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, para seus questionamentos. Obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde, Hudson. Boa tarde a todos os colegas parlamentares, todos que nos acompanham, pelos canais aí da Assembleia Legislativa. eu queria confirmar primeiro, Hudson, uma afirmação sua ao responder o nosso relator da CPI. O senhor afirmou que o presidente anterior havia informado que foi o governo de Minas que mandou contratar a ESEC. Eu entendi corretamente? É, o ex-presidente, o doutor Bellini, à época ainda presidente, foi na transição, ele me procurou, dizendo que o governo escolheu essa empresa para buscar a indicação de um executivo no mercado. Ok. No final das atividades do período de manhã na CPI, nos foi possível fazer uma síntese, identificando o seguinte, sócios da ESEC seriam afiliados ao Partido Novo. A ESEC é a empresa, ou uma das empresas que seleciona os candidatos à prefeitura para o Partido Novo. O governador do Estado selecionou parte do seu secretariado através da ESEC. A ordem para a contratação da ESEC veio da direção e agora com a informação do próprio diretor-presidente. Matéria veiculada em novembro de 2018, eu vou ler o trecho. O título da matéria é Conheça em detalhes como secretários serão recrutados pelo governo de Minas. É uma matéria assinada por Luísa Granato. Abre aspas. Eu vou ler o trecho. Essa foi uma das propostas da campanha de Zema, que quer trazer profissionais experientes do mundo corporativo para a gestão pública, fazendo indicações por critérios técnicos e não políticos. Segundo Matheus Simões, coordenador da equipe de transição de Minas Gerais, pelo menos esses quatro passarão pelo processo de recrutamento em primeiro momento. Carlos Eduardo, autona sócio da ESEC, conta com exclusividade para exame que a parceria foi firmada após conversas com o empresário João Amoedo, candidato à presidência pelo novo. Com essa síntese, Hudson, eu perguntaria ao senhor se essa é uma prática usual no mercado, a confundir um prestador de serviço ao partido com um prestador de serviço ao governo e com um prestador de serviço à CEMIG, sem que este prestador de serviço tenha passado por absolutamente nenhum processo de seleção, considerando que não houve licitação. Essa é uma prática usual do mercado? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se é uma prática dentro das normas internas de governança da CEMIG, essa confusão entre quem presta serviço ao partido, que aí vai prestar serviço ao governador, que vai prestar serviço à CEMIG, sendo, no caso da CEMIG, remunerado para isso? Isso está dentro da governança da empresa? São duas perguntas. Primeiro, a gente tem ouvido muito do que é muito comum, usual no mercado. Então, nos foi dito pelo senhor que é uma prática de grandes empresas, essa seleção de executivos no mercado. Então, é prática dentro dessa seleção de executivos, essa confusão entre partido, governo e contratação, no caso é a da CEMIG, com recursos da forma como foi feita? Bom, essa prática de contratação de empresas de busca de executivos é muito comum no mercado. Sobre a segunda parte da pergunta, envolvimento de partidos, eu, infelizmente, não posso dizer para o senhor porque eu não participo disso, eu sei dos processos que eu toquei, que eu participei dentro da empresa. E nesse processo em si, nós conduzimos um processo de convalidação para a contratação de um serviço já executado. Porque o processo de convalidação é isso, de um serviço já executado. Mas me explica aqui, então, quando você convalida um processo, você está dando aquele processo à legalidade. Você está colocando em ordem aquele procedimento. O senhor colocou em ordem um procedimento do qual o senhor não teve conhecimento do seu conteúdo anterior, então? O processo de convalidação é um processo de formalização de algo que já foi realizado, está certo? E ele culminou com a contratação formal da consultoria Ezequie, que já tinha prestado o serviço antes de ser contratado. Mas, então, o senhor formalizou algo do qual o senhor não participou da decisão? Formalizei algo que não participei da decisão. Nesse processo de formalização... Isso não te preocupou, Hudson, de você estar formalizando algo? Desculpa te interrompendo, para a gente manter uma linha de raciocínio. Mas não te preocupou o senhor formalizar algo do qual o senhor não acompanhou o procedimento que fez com que chegasse até ali? E, portanto, o seu comprometimento em algo que o senhor não teve um conhecimento prévio do que aconteceu antes da convalidação? Isso não lhe causou nenhuma preocupação ou estranheza o senhor chegar à solicitação, à convalidação de algo que o senhor não foi partícipe no processo anterior? Isso é usual? O processo de convalidação que eu participei me deu segurança. Por quê? Dentro desse processo, a gente verifica, em primeiro lugar, se é uma empresa qualificada para tal, e verificamos que sim, a empresa Ezequiel é uma empresa das grandes do mercado, com vários clientes semelhantes a CEMIG ou até maiores, então é uma empresa experiente nesse processo. Em segundo lugar, verificamos também a questão do valor contratado, e verificamos que esse valor, inclusive, é um valor abaixo daquilo que usualmente se paga no mercado. Mas não seria motivo de preocupação? Você ter uma informação que é pública, isso aqui é público, de que a Ezequiel foi, a parceria foi firmada aqui em Minas Gerais, depois de conversar com o empresário João Moedo, que foi candidato à presidência pelo Novo. Isso é uma informação pública. Informação de 2018, contratação da Ezequiel final de 2019, 2020, não é? Então, quer dizer, essa é uma informação anterior. O fato de você ter uma empresa, repito, com fortes vínculos políticos ou de prestação de serviço com o partido do governador, prestando serviço sem licitação a uma grande empresa, que, portanto, se preocupa com o mercado, isso não era motivo de preocupação interna em nenhum setor? Pergunto, porque não deveria ter tido nenhum mecanismo de controle desse procedimento, o mesmo que é usado pelo partido, é usado pelo governador, que é a empresa indicada pelo candidato a presidente do partido, que vai ser, vai ter dois contratos na Semig? É um processo comum esse? Essa mistura? É, esse processo de convalidação não me causou nenhuma preocupação, porque foram verificados todos os procedimentos internos da casa, é um processo legal, está dentro dos procedimentos, com o envolvimento de diversas pessoas, então é um processo que eu me sinto tranquilo dentro do seu procedimento correto, como é previsto nos procedimentos e na legislação. Como o senhor foi selecionado para o cargo de diretor adjunto? Eu fui, recebi uma ligação e fui entrevistado pelo doutor Bellini. Por quem? Desculpa. O doutor Bellini é o presidente anterior. Isso é uma seleção? Como? Isso é um processo de seleção? Sim, é um processo de seleção. Uma outra dúvida que eu fiquei analisando as assinaturas e os procedimentos internos do contrato. É a própria direção que valida os seus atos? A própria direção executiva? O que eu observei? Presidente, os colegas, ao fazermos também a leitura dos atos, dos procedimentos em relação à contratação. é um diretor que pede, em geral, é um diretor que pede parecer sobre dispensa da licitação, é um diretor que assina ou parecer concordando com a nota técnica, concordando com que não é necessário ter a licitação. Depois, é a própria direção, o próprio diretor que assina o contrato. Todos os atos ficam entre a direção executiva. que mecanismos de controle existem em relação a isso? Porque eu verifiquei que muitas vezes o senhor assina vários atos, o senhor pede o parecer em relação a não precisar de licitação, depois o senhor assina nota técnica, depois o senhor assina o contrato contratando essa empresa. É isso mesmo? Vocês mesmo que fazem todo o processo, faz o pedido, constrói a justificativa que é usada para não ter nenhuma concorrência, depois vocês validam esses processos para justificar que não precisa ter licitação e depois vocês assinam um contrato? Vocês que eu quero dizer direção executiva, não é? Desculpe, eu quero dizer direção executiva, em que pese a maior parte dos contratos assinados pelo senhor, mas o senhor assina outros atos do próprio processo de contratação. Então, sobre esse processo especificamente, eu não faço parte da diretoria executiva da empresa, eu sou um diretor adjunto, portanto, não tenho voto nas decisões que são da diretoria executiva. No caso desse processo, eu fui um proponente de uma decisão da diretoria executiva. Esse processo, para ter esse controle interno, ele passa por diversas fases de um procedimento interno de contratação que envolve a área de suprimentos, a área de compras, a área contratante, que no nosso caso era a nossa área de gestão de pessoas, e também a área jurídica, que é a área que se manifesta validando um processo como um processo de acordo, um processo legal. O senhor pode me explicar para que que a diretoria adjunta foi criada? As diretorias, não é? São várias. A sua é uma delas, não é? A minha diretoria adjunta é responsável pelos processos de gestão de pessoas e civis corporativos. Mas era uma diretoria que não existia? Adjunta? Como diretoria adjunta, não existia. O senhor pode me explicar a diferença entre a direção estatutária e a direção adjunta? O diretor estatutário ele tem responsabilidades estatutárias, o diretor adjunto não tem. É uma função, é uma posição funcional superior ao diretor adjunto e também tem todo um... A relação com a empresa é diferente, a remuneração é diferente, os benefícios são diferentes. Então, são posições distintas. Presidente, por hora eu fico por aqui, depois eu retorno. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Eu vou passar a palavra ao professor Cleito, mas antes eu quero apenas tecer que muitos nos assustam, muito nos assusta. Uma empresa do porte da CEMIG, assim como dito exaustivamente aqui pelos colegas, uma empresa de capital aberto, que tem ou deveria ter um compliance dos seus procedimentos, lançar mão como normal de uma contratação verbal de uma prestadora de serviço por inexigibilidade de licitação e ter a posteriori da prestação de serviço a formalização de uma contratação. Eu não acho, não penso que o objeto da contratação seja de extrema urgência que demandaria pressa para poder contratar sem antes formalizar um processo, um contrato que resguarde ambas as partes. Imaginem só se o diretor, se o presidente da companhia ou a pessoa com a qual a empresa exec tratou viesse a falecer, viesse a faltar, viesse a voltar atrás na sua palavra, qual seria a garantia dessa empresa sem ter um mínimo de contrato que viesse resguardá-la na prestação de serviços para poder receber pelo serviço que já tinha sido prestado. Então, do mesmo modo que a gente fala da preocupação de resguardarmos a nossa companhia energética de Minas Gerais, muito me assusta a forma informal de lidar com a contratação e prestação de serviços para uma companhia do porte da CEMIG, que conforme dito aqui exaustivamente tem ações na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Madrid, enfim. Então, nos traz bastante medo dos procedimentos adotados pela empresa conforme explicitado aqui pelos seus próprios servidores e funcionários. com a palavra o deputado professor Cleiton, por gentileza. Presidente, obrigado, boa tarde, boa tarde deputados e deputada, aqueles que nos acompanham, boa tarde, senhor Hudson, doutor Marcelo, toda a nossa consultoria. Presidente, eu queria primeiramente recorrer ao senhor, porque quando terminou a oitiva da manhã, eu confesso que eu nem consegui almoçar, nós fomos para o gabinete e eu fui assistir algumas partes da oitiva, inclusive, assim que eu cheguei aqui, eu relatei ao nosso nobre deputado Sábio Souza Cruz que nós identificamos no depoente da parte da manhã um crime de falsidade ideológica, já que nós fomos ali estabelecendo alguns documentos que nos foram enviados pela própria CEMIG e o depoimento dele, inclusive pedi que constasse aqui no nosso processo dessa CPI isso que foi por nós identificado. Eu sou novo em CPI, eu queria fazer uma pergunta à nossa consultoria, de repente o senhor mesmo sabe me responder, presidente, pela sua experiência, qual que é a pena para o crime de falso testemunho aqui no âmbito da nossa CPI? Vou pedir para que a consultoria possa esclarecer no decorrer da nossa reunião. Diante disso, então, no decorrer da reunião, é uma curiosidade que veio, o senhor disse que o senhor não conhece, senhor Hudson, o Evandro Veiga Negrão de Lima Juno, o senhor não conhece ele? Não conheço. Mas já ouviu falar dele na CEMIG? Na CEMIG não, já ouviu falar já ouvi falar Então, ele não exerce nenhum tipo de função dentro da CEMIG? Não. Não me causa estranheza, então, a proposta da ISEC que for enviada diretamente para ele, para que essa contratação fosse depois realizada? Sendo que ele é uma pessoa estranha à empresa? Não, não me causa estranheza não me causa estranheza. Quando o doutor Bellini me entregou aquela proposta, ele já me disse que era algo que foi proposto ao governo e não à CEMIG. Então, ele não era uma pessoa da CEMIG. A contratação da ISEC, o senhor sabe me dizer, se passou pelo conselho de administração? Qual foi a data da deliberação do conselho? O senhor se recorda? A contratação da ISEC não passou pelo conselho de administração? Também aqui, o senhor sabe me dizer, ainda dentro dessa questão da contratação da ISEC, quem que solicitou da ISEC a retificação dessa proposta com o reenvio sem o nome do senhor Evandro? É porque chegou para nós um documento onde nós temos ali uma tarja branca que é possível ver, identificar que era o nome do senhor Evandro, onde foi colocada essa tarja. Então, a pergunta é quem solicitou da ISEC a retificação dessa proposta com o reenvio sem constar o nome do senhor Evandro? Bom, eu não tenho conhecimento desse documento com a tarja, como o senhor diz, e o que eu sei conversando com o Romulo que conduziu o processo é que ele pediu que eles mandassem uma proposta formal para a CEMIG e assinada, porque a proposta inicial não estava assinada. Há fortíssimos indícios de que a proposta, essa proposta da ISEC foi alterada, já que a identidade de datas, objetos e valores todavia uma especificamente direcionada a esse senhor que foi aqui mencionado. O senhor disse que não sabe quem pediu para fazer essa alteração, mas por que que essa proposta original, ela não consta do processo de inexigibilidade? O senhor sabe me dizer? Essa proposta original, ela consta da PD, que é a proposta de diretoria inicial, ela está anexada à PD. Também, o senhor deve ter acompanhado pela manhã uma pergunta que eu fiz ao nosso depoente, gostaria de repetir aqui, porque são pessoas que estiveram diretamente ligadas a esse objeto de investigação, que o único documento utilizado para comprovar a notória especialização da ESEC, foi uma reportagem que noticia, a deputada Beatriz Serqueira citou isso, que o governador do estado, Romeu Zema, contratou a ESEC para selecionar alguns de seus secretários de estado. De acordo com a lei 13.303, o regulamento interno de compras da CEMIG referenciado pelo depoente para justificar a notória especialização da ESEC. O senhor acha que uma notícia de jornal, ela é capaz de confirmar a notória especialização? Bom, nós verificamos a notória especialização pelo histórico dessa empresa, da ESEC, junto a posições de grande relevância em grandes empresas. Cita então uma empresa do tamanho da CEMIG onde ela tenha realizado, onde ela tenha prestado esse tipo de serviço. Agora, eu não me lembro, deputado. Está previsto no regramento interno de compras da CEMIG a possibilidade de alteração de data de documentos? Você podia repetir a alteração de documentos? No regramento interno de compras da CEMIG existe ali a possibilidade da alteração de data de documentos? Não, não existe. Existe ali. Então, diante disso, nós não podemos compactuar, entender que é normal uma proposta de janeiro de 2020 vir com uma data retroativa a 28 do 11 de 2019. Então, isso estaria com a não conformidade dentro das regras da empresa? Não, não está em conformidade com as regras da empresa e passou por todo o processo de verificação interna. Saindo um pouco aqui da ESEC, senhor Hudson, no mês de dezembro de 2020, o senhor acumulava a diretoria de suprimentos e serviços corporativos. Portanto, imaginamos que o senhor, como diretor responsável por essa área, pelo controle, inclusive, de acesso às instalações da empresa e outras funções que o senhor exerce, o senhor tem conhecimento de que, nesse período, houve acesso de empregados da Crol no edifício sede da Semig, na calada da noite, e que, em uma dessas ocasiões, o empregado da Crol estava interceptando computadores de gestores da área jurídica? Sim, nós tivemos a entrada de profissionais da Crol, que é a nossa assessoria externa contratada no processo de investigação, investigação forense, para coletar dados de meios eletrônicos de funcionários da Semig. Fora do horário de trabalho? Eu estava lá, era o meu horário de trabalho. Nós temos notícias de que, fora do horário de trabalho, alguns servidores da Crol estiveram lá com os servidores da Semig, inclusive, depois das 22 horas. O senhor confirma que isso aconteceu? No horário, eu não sei te dizer, eles já estiveram lá mais de uma vez. Qual que é a motivação desse trabalho? É o processo de investigação forense, como eu disse, são assessores contratados por nós, são especializados nisso, dentro daquele processo de averiguação das denúncias que recebemos, que eu comentei há pouco. O senhor considera que tal tipo de ação estão dentro dos limites da ética, da moralidade, da legalidade, as quais a companhia e o senhor estão submetidos? Sim, considero que está dentro dos princípios. É dentro do princípio, então, o servidor da Crol entrar depois do horário de trabalho e ter acesso a computadores da área jurídica. Isso está dentro da legalidade, moralidade e da ética? Os dados em meios eletrônicos da Semig, dados profissionais de trabalho, a empresa pode ter acesso a eles no momento que bem entender, a hora que quiser. O contrato celebrado com a Crol ocorreu somente em maio de 2021. deputado Zé Guilherme, com muita propriedade, tem enfatizado aqui, senhor Hudson, que a Semig, ela possui ações na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Madrid. Só não acha que esse tipo de procedimento, aliás, eu queria fazer uma outra pergunta aqui, para não ser um tanto quanto redundante, para ir direto ao ponto. Isso não coloca em risco a lisura da empresa? Uma vez que pessoas que sequer possuem contrato com a empresa têm permissão para acessar arquivos da empresa e dos empregados? Que segurança tem os servidores da Semig para trabalhar diante dessa ação? Isso não fere, inclusive, a lei de proteção dos dados dos dias de hoje, qual que é a sua visão acerca disso, acerca dessa prática? Essa prática é uma prática legítima, são dados de trabalho, são dados da empresa, e-mails eletrônicos da empresa, e elas podem ser acessadas por decisão da empresa. Só sabe me dizer, o montante dos prejuízos, já nessa linha da empresa que é contratada para fazer esse tipo de investigação, que estão sob investigação do MP relacionados à área de suprimento? Não, aqui de cabeça eu não sei dizer. Eu vou ajudar então o senhor aqui. O gasto com esse tipo de contratação, nós temos aqui, que aí o que eu perguntei inclusive para depoente na segunda-feira, nós temos Price Waterhouse e Coopers Contadores, Sampaio Ferraz Sociedade de Advogados, Croll Associates Brasil, Terra Tavares Ferrari, Elias Rosa Advogados, ICTS Global, Serviço de Consultoria em Gestão de Riscos, Paul Heschings, seis empresas para fazer o mesmo trabalho. Valor, presidente, R$ 12.568.420,92. R$ 12.568.420,92. Todos esses contratados, presidente, por inexigibilidade licitatória. Esse enorme volume de recursos, seu outro, está sendo usado para a condução de apuração de todos os seis inquéritos no Ministério Público de Minas Gerais? Sim, para aqueles inquéritos e para a investigação interna em função de denúncias. Nas investigações, a CEMIC está levando em conta estritamente os objetos de investigação do Ministério Público? Do Ministério Público e aqueles das denúncias internas que surgiram. Perfeitamente. Outra pergunta aqui. Ainda sobre essas investigações, eu queria só lembrar aqui as investigações que são de conhecimento dessa casa, inquéritos listados em andamento do Ministério Público de Minas Gerais. Lista de furnas, aumento do número de cargos de livre nomeação, denúncias sobre os suprimentos já citados aqui, transformador verde da ABB, Lefosse Escritório em São Paulo, Isaac Red Hunter que contratou o presidente. Como estão sendo conduzidas as análises relativas a esses inquéritos? As análises relativas a esses inquéritos? A esses seis inquéritos aqui que eu mencionei, que estão diretamente ligados ao Ministério Público. Para ajudar, a CRO, ela está atuando em todos esses inquéritos? Não, ela está atuando naqueles inquéritos, no inquérito do Ministério Público ligado àquelas duas denúncias, apurações ligadas às irregularidades em compras e em relação àquelas denúncias que foram e foram agregadas ao processo inicialmente investigadas pela Auditoria Interna. Nós poderíamos dizer, voltando um pouco na ISEC, e como disse o deputado Sábio Sousa Cruz, o deputado Cásso Soares, nos causa uma série de estranhezas aqui, poderíamos dizer que a decisão de contratar a ISEC foi do senhor? a minha decisão de assinar e propor a convalidação desse processo foi uma proposta minha e a decisão é uma proposta que eu apresentei à diretoria executiva e a deliberação foi da diretoria executiva. Uma parte, colegiada. Claro. Por gentileza, senhor Hudson, quantos contratos com a ISEC a CEMIG possui ou possuiu desde a primeira contratos? Dois contratos. Dois contratos. O senhor sabe dizer quantos executivos foram selecionados pela empresa? No primeiro deles o presidente, o doutor Reinaldo, e no segundo deles foram três diretores. O senhor sabe nos dizer quantos concorrentes para o primeiro contrato que era a seleção do presidente a ISEC entrevistou ou pelo menos quantos concorrentes participaram do processo de seleção? Não, não sei dizer. Do primeiro contrato eu não participei. Não chegou até vocês nenhuma informação da ISEC quanto a esse procedimento? Se foi apenas o selecionado ou se houveram outros participantes? O senhor não sabe dizer. Eu não participei e a minha atuação se restringiu à convalidação do processo. O senhor, como diretor, é adjunto de gestão de pessoas. O senhor não participou do processo de seleção do mais alto cargo e nem do trato com a empresa desta forma. O senhor sabe dizer quem dentro da companhia participou disso? Não, não sei dizer quem participou. Não participei. Eu vou com a palavra para o professor Clayton. Há alguma ou havia alguma influência interna ou externa para que fosse celebrado esse contrato com a ESEC, senhor Lúcio? Influência interna ou externa? O senhor poderia... Influência externa, o senhor citou a questão do governo. O deputado Sousa Cruz disse que essa questão do governo é muito ampla. Eu colocaria influência externa por parte de agentes do governo atual ou até mesmo dentro da própria SEMIG, se o senhor sofreu algum tipo de pressão interna, externa, entendendo externa como agentes do governo, políticos, secretários, e dentro da SEMIG, dentro da estrutura da SEMIG, se houve alguma pressão para a celebração desse contrato com a ESEC. Essa é a minha pergunta. Não, não sofri nenhuma pressão. Nenhuma pressão. Obrigado. Uma última pergunta, depois a gente retoma. Aqui, uma outra contratação, que é a Russell Reynolds Associates, que foi contratada para o serviço de Headhunter para recrutamento e seleção de um novo diretor adjunto de suprimentos e serviços compartilhados da SEMIG. Para essa contratação, o senhor Lutz, a única empresa consultada foi essa Russell Reynolds. Conforme processo de contratações anteriores, a SEMIG já tinha conhecimento de outras empresas de Headhunters, tais como a própria ESEC, Hydrich Struggles, Heiss e Egon Zender. Por que a SEMIG realizou uma contratação direta ao invés de fazer uma licitação nesse caso? Bom, serviços técnicos especializados consultorias, a legislação nos dá a prerrogativa de fazer uma contratação por inegibilidade. Então, entendemos que esse era o melhor caminho no momento. A contratação, ela foi autorizada pela diretoria executiva em 4 de agosto de 2020, conforme o PD 149 de 2020. Nesse documento, diz que a diretoria executiva identificou a necessidade de substituir o diretor adjunto de suprimentos e serviços compartilhados. O senhor sabe me dizer qual foi o motivo dessa substituição? Porque o diretor anterior saiu. Somente por conta disso? Foi um pedido de demissão ou ele foi demitido? Ele pediu para sair, pediu para ser demitido. Qual era o nome desse diretor? João Polati. João Polati. Por acaso, o senhor tem conhecimento, se o senhor João Polati, ele pediu demissão após ele ser chamado para depor na Delegacia de Combate à Corrupção, que investiga três inquéritos umbilicalmente ligados ao escopo dessa CPI? Não, eu não sei dizer se ele foi lá ou quando foi. Aliás, sei dizer que ele foi lá ou que eu fui também lá, mas eu não sei dizer quando ele foi. O senhor esteve lá, então? Estive. E qual que era o objeto de investigação? O contrato com o Ezequ para a contratação para a busca de um presidente. A nota técnica assinada em 4 de agosto de 2020 ainda informa que a contratação direta foi motivada também pela urgência na seleção de um novo diretor haja vista a vacância que o senhor mencionou aqui nessa posição. No entanto, o diretor selecionado para o cargo de diretor adjunto de suprimentos, o senhor Osias da Silva Galantini, só foi empossado em 11 de umbro de 2021. Afinal de contas, essa contratação, ela era urgente ou não? Por que que demorou tanto tempo para a seleção do novo executivo? Sim, era uma contratação urgente, não podíamos ficar com essa vacância e demorou porque o processo foi um processo que acabou demorando. Mas o processo de inexibilidade acabou levando a essa demora de contratação? Não, a contratação ela foi uma contratação rápida pelo processo de inexibilidade. O processo de seleção e o serviço prestado é que acabou demorando mais do que a gente previ inicialmente. Presidente, eu retomo daqui a pouco. Obrigado, senhor Hudson. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Senhor Hudson, foi dito aqui pelo doutor Romulo Provetti pela manhã que a partir de um determinado momento, todos os diretores adjuntos contratados pela empresa, eles foram selecionados através de um processo de seleção de empresas de headhunter. O senhor sabe nos dizer, o senhor confirma essa informação? Sim, até um determinado momento. Até ou a partir de um determinado momento? A partir de um determinado momento, sim. Todos passaram. O senhor sabe dizer quando foi esse momento? Que agora eu não consigo lembrar. Aproximadamente. ano de 2020, início de 2020, por aí. Certo. O senhor tem todos os processos de seleção, a empresa possui todos os processos de seleção feitos por essas empresas contratadas desses diretores adjuntos? Dos diretores adjuntos que passaram por processos de seleção desse modo, sim. Então, o senhor afirma que após essa data, todos os diretores adjuntos foram selecionados através deste formato? Eu não consigo afirmar isso assim agora, eu terei que olhar caso a caso. Mas a contratação através desse formato, embora ela esteja hoje muito frequente, ela não é obrigatória. Ah, sim. Perfeito. Passo agora a palavra ao deputado Zé Reis, por gentileza. senhor presidente, demais colegas, doutor Hudson, e mais uma vez, a gente retorna a essa tribuna na certeza de que as coisas, como falado pelo período da manhã, vendo que o processo como aqui colocado, especialmente as inexigibilidades, mais do que nunca confirmamos as necessidades daquela ocasião. Já que uma companhia estava sobre investigação, uma companhia que estava tendo desvios comprovados, uma companhia estarmos tendo crimes de toda a natureza, não só de desvio, mas sexuais, morais, ou seja, verdadeiramente, se não tivesse uma intervenção para mudar a forma, o formato de gestão, com certeza, talvez mais 70 anos, perduraria tal tipo de conduta. E quando falávamos mais cedo, graças a essas ações, a atuação direta e o lucro líquido, também, também, não só o lucro líquido, efetivamente, mas, como a eficiência operacional. operacional. E essa eficiência operacional, ela nos traz justamente do que tanto sonhamos e tanto desejamos da CEMIG, ser de fato a companhia dos mineiros investindo em Minas Gerais. E a prova disso é a aquisição, agora em julho, em julho desse ano, das sete lagoas transmissão de energia. Ou seja, algo que há muito tempo a gente não escutava, algo que há muito tempo a gente não ouvia a CEMIG falar de investimentos aqui no nosso Estado. E, por isso, senhor Hudson, Hudson, passo aqui a fazer algumas ponderações e algumas perguntas, especialmente, quanto ficou na dúvida, o senhor indica ou participa da escolha da contratação das empresas, das redes de hunters, caso negativo, quem faz, caso positivo, qual o critério da escolha dessas empresas? O critério da escolha tem a ver com a competência notória, especialização, a reputação dessa empresa no mercado e a execução de serviços similares. Certo, certo, certo. quanto a exec, efetivamente, que é a principal discussão nesse dia de hoje que eu vejo aqui que provoca, de certa forma, ainda algumas incompreensões. Como se deu, eu serei redundante até repetitivo, como se deu a autorização para a convalidação da exec na diretoria executiva da CEMIG? E pergunto também, o presidente Reinaldo participou dessa convalidação, ele votou pela contratação ou pela convalidação por parte da empresa? O início do processo ele se dá com uma PD, uma proposta de deliberação que foi deliberada pela diretoria executiva por unanimidade e nessa pauta, nesse assunto, o diretor presidente, o doutor Reinaldo, ele se absteve de votar os outros diretores por se sentir conflitado e os outros diretores votaram por unanimidade para que se desse seguimento o processo de conflidação. Certo, certo. Então, doutor Reinaldo, quando do ato ele se obsteve de votar? Isso mesmo. Quando do ato, sim, ele se obsteve de votar, ele não votou. E você sabe me informar se a formalização da convalidação correspondeu exatamente ao objeto e também aos valores das propostas autorizados pela empresa? Sim, a contratação está absolutamente coerente com a proposta de deliberação aprovada pela diretoria executiva. Certo, certo. Quem reconheceu os requisitos de elegibilidade para a contratação da ESEC? São dois reconhecimentos. Um primeiro que vem de um parecer jurídico, que foi emitido pelos advogados da empresa e o segundo pela área de compras. Certo. E esse contrato, quando foi assinado? Por quem ele foi assinado? Quem assinou o contrato com a ESEC? E sabe dizer se é em comum, se é comum algum sigilo de informação com esse tipo de empresa e como se fosse se publicizado isso em contratação de Hunter com a escolha do presidente de uma empresa como a CEMIG, isso impactaria ou não dentro da empresa especificamente? Bom, quem assinou o contrato, primeira pergunta, quem assinou o contrato fomos eu e o Rômulo, responsáveis pelo processo de gestão de pessoas, de provimento e sim, é comum nesse tipo de contratação que as pessoas envolvidas no processo de seleção sejam preservadas em sigilo. Certo, certo. Se chegasse para o senhor um pedido de nomeação de um presidente indicado sem o processo de seleção de profissionais no mercado, ou seja, pura e simplesmente indicação do governador, o senhor teria que proceder à contratação? Bom, eu, pessoalmente, a minha área, a gente não recebe indicação direta do governador. Isso viria do conselho de administração que elege o diretor estatutário. Certo, certo. O senhor é diretor de recursos humanos e no depoimento da superintendência e da superintendente da auditora Débora Laje, ficamos sabendo que sobre a investigação da denúncia na área de suprimentos. Em relação a tais fatos, o senhor poderia informar sobre saberia me dizer se a contratação da Crol está relacionada a esquema de corrupção investigado pelo Ministério Público? Sim, está relacionada. Certo. E os demais empregados que foram afastados das posições de liderança, o senhor sabe me dizer qual foi o motivo a evidências práticas e atos de ilusitude por partes desses outros empregados especificamente? Bom, esses empregados afastados, cinco deles eram do setor de compras e um deles da nossa área de distribuição. Quando recebemos o inquérito do Ministério Público, percebemos que havia indícios de ação da liderança, então, para devida por ação sem interferências da liderança e para ter um ambiente confortável para todos, nós decidimos pelo afastamento dessa liderança para que o processo ocorresse com tranquilidade, mantendo os vencimentos desses empregados. Eles foram destituídos das suas funções de liderança e afastados com remuneração. E o senhor sabe me dizer se esse procedimento também tem alguma exigência ou implicância dos sócios estrangeiros ou o fato de aplicação de Bolsa e do mercado internacional? Bom, por ser uma empresa listada na Bolsa americana, na Bolsa de Nova York, os nossos processos de investigação como esse por denúncia de corrupção têm que obedecer algumas disposições da legislação americana, considerando que a CEMIG já estava envolvida em outras investigações de corrupção anteriores. Então, é o dever da CEMIG comunicar ao Departamento de Justiça americana e a Bolsa de Nova York. Correto. A CEMIG vinha sendo investigado um conjunto de denúncias recebidos pelo canal de denúncias da CEMIG que envolvia toda a liderança da área de suprimentos. Eu posso afirmar, aliás, perdão, a CEMIG vinha investigando um conjunto de denúncias recebido pelo canal de denúncias da CEMIG que envolvia toda a liderança da área de suprimentos. Quais os achados desse trabalho e quais providências foram até aqui tomadas em faces desses resultados? Algum documento produzido e sobre essa investigação se há relação da contratação com a Coral? Sim, essa investigação há relação com a contratação da Coral e de outros assessores externos para conduzir essa investigação porque há uma exigência da legislação americana que esses assessores de investigação sejam externos à empresa. Foram produzidos até agora alguns relatórios preliminares que foram inclusive encaminhados ao Ministério Público. Certo, certo. E qual, sendo mais redundante, principalmente a quem nos assiste, quanto ao objetivo da contratação com o objetivo mais miuçado da contratação da Coral? A CEMIG já contratou anteriormente investigações corporativas semelhantes a essa contratada à Coral? Esse tipo de investigação corporativa é recomendável ou exigível da CEMIG por forças nacionais ou estrangeiras e que sejam submetidas especialmente a normas anticorrupção? Sim, caso desse tipo, como eu disse, como a CEMIG tem ações na Bolsa americana, a legislação americana exige que se contrate assessores externos de investigação para conduzir a investigação de forma isenta. Correto. E por fim, presidente, Sr. Woodson, quanto às... Porque às vezes fica a dúvida no tocante às inegibilidades. Dá-se a impressão que as inegibilidades é fato novo e algo que nasceu ontem. O senhor poderia me dizer de um paralelo como que é o percentual ou a incidência desses últimos dois anos de inegibilidades e antes desses dois anos? Ou seja, qual é o volume ou qual é o valor? O senhor teria ideia se isso está maior, se isso está menor ou se está dentro de um padrão? Bom, a contratação por inegibilidade ela faz parte, ela é prevista na legislação, ela é prevista no regramento interno da companhia e ela faz parte da história da CEMIG. Porém, são contratações digamos, excepcionais. em termos de número que o senhor perguntou, nos últimos dois anos circula em volta de 3 a 4% do volume de contratações que a CEMIG faz. Dos anos anteriores aproximadamente 6, 7%. Então, percentualmente houve uma redução do volume relativo de contratações por inegibilidade. Então, a tão pecaminosa inegibilidade de tanto quanto discutimos, nós estamos falando de um percentual reduzido a metade quando traçamos no tempo da própria companhia quando se fazia em torno de 4% atualmente e em torno de 7% anteriormente de volume de recursos dessas contratações. Sim. Muito bem. É o que temos, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Passo a palavra à deputada Beatriz Serquira. É título de curiosidade porque não é objeto da CPI, não é? Mas qual é o recorte que o senhor fez para fazer a avaliação de que anteriormente o volume de contratações sem licitação era de 7%? Os últimos 30 anos, 40, 100 anos, qual foi o recorte temporal desse número que o senhor acabou de nos apresentar? Aproximadamente os últimos 7, 10 anos, por aí. Os últimos 10 anos? 7 a 10, provavelmente. 7 a 10 anos o volume de contratação significa contratação sem licitação era em torno de 7%. Sim. E agora nos últimos 3 anos, 2 anos, 3 anos, 4% a redução é a partir de quando? Nos últimos 2 anos. 2 anos, está bem. Ok. Eu ainda fiquei com algumas dúvidas presentes. Pode perguntar? Fique à vontade. Eu queria, quando o professor Cleiton fez alguns questionamentos para o senhor sobre a convalidação do ato, então eu queria confirmar se é isso mesmo. O senhor convalidou um ato sem saber todo, o professor Cleiton não, foi o presidente. O presidente perguntou para o senhor que outros candidatos, quantos teriam sido, concorreram dentro dessa seleção para as contratações conforme a ESEC estava responsável, que tem, acho que, significado uma dúvida cada vez maior nossa. Quantos participaram da seleção, quantos chegaram até cada etapa da seleção, mas o senhor disse que não sabia. Então, eu pergunto ao senhor se o senhor convalidou esse ato sem saber todo o procedimento, se os procedimentos anteriores, se teve gente que participou ou não teve, se toda essa seleção foi corretamente feita. É isso mesmo? Eu entendi certo? Eu não acompanhei o processo e eu propus a convalidação dos atos baseado no produto final que foi a indicação do diretor-presidente que foi eleito. O senhor propôs a convalidação sem verificar se o processo de seleção de fato foi feito. Então, a gente pode estar diante de uma discussão em que só uma pessoa se candidatou ou só uma pessoa participou do processo feito pela ESEC. É possível isso? Eu não sei te informar, eu não participei desse processo. Normalmente, dos processos que o senhor participa, alguns o senhor deve ter participado até hoje. Imagino que sim. Dos processos que o senhor participa, o senhor toma conhecimento se 10, 20, 100 ou um candidato participou do processo? Sim, toma conhecimento. O senhor toma conhecimento. De alguns, não é? Dos que eu participo, toma conhecimento. A minha outra dúvida é quando um outro colega parlamentar trouxe a questão da investigação que está sendo feita, enfim, no âmbito interno da CEMIG, do Ministério Público, pelas práticas que o senhor mesmo disse que estão sendo investigadas, me chamou a atenção o seguinte, essas práticas estão sendo investigadas. Não seria dentro das normas da CEMIG quando identificadas irregularidades ou não conformidades no âmbito dos contratos celebrados, isso também não deveria ter um processo de investigação interno? para uma situação desses diretores afastados, etc., como o senhor disse, o que está sendo investigado, está em curso a investigação. Diante de irregularidades de contratos identificadas pela auditoria interna da própria empresa, não deveria ter sido aberto nenhum procedimento interno? Porque foram, já foram, nós temos as informações de que essas não conformidades foram identificadas e foram reportadas. Não tem nenhum procedimento investigatório quando não conformidades são apontadas internamente? Tem erro, tem problema, tem irregularidade e segue a vida? Os relatórios de auditoria interna, quando eles identificam não conformidades, eles geram um plano de ajuste, de melhoria, de sugestões. Quando encontram ilegalidades, você abre uma sindicância, você não, a empresa abre uma sindicância e aí há uma investigação mais aprofundada. Ok, entendi. Me chamou atenção, Hudson, uma, vou ver se eu consigo aqui fazer toda a linha de tempo, é de um outro contrato, não é desse contrato que nós estamos conversando. Mas me chamou atenção a rapidez em que ele foi um contrato de seis milhões de reais, isso mesmo, acho que é um contrato de seis milhões de reais. A decisão da direção em fazê-lo, o objeto do contrato é a transformação da cultura organizacional da empresa. Seis milhões de reais, exatamente. A decisão da empresa em fazer a contratação, ela é datada de acordo com os documentos que chegaram à CPI, de 11 de maio de 2020. O chamado, então, vai ser de 27 de maio de 2020. O contrato de seis milhões de reais, ele foi assinado pelo senhor, pelo presidente, diretor-presidente, e pelo ex-diretor adjunto de serviços corporativos e suprimentos no dia 10 de junho de 2020. Um contrato sem licitação, mais uma vez, com todas, né, para ser jurídico pela dispensa da licitação, nota técnica, que é o senhor que assina, ainda em maio, nota técnica, nove, nove dias depois da decisão da direção executiva em realizar o contrato, o senhor assina a nota técnica. E em menos de 30 dias, um contrato sem licitação foi, não só teve a decisão da direção como foi assinado. Esse é o procedimento usual dentro da da CEMIG, dentro das normas internas ou da governança, essa rapidez em contrato sem licitação com tão pouco tempo, menos de 30 dias, quem nos dera que reforma das escolas estaduais tivessem essa agilidade. Mas, esse tempo é realmente usual, é a prática de governança da empresa, contrato com esse valor, sem licitação, com essa rapidez de assinatura, e aí, consequentemente, depois veio a execução. Esses prazos são prazos usuais da empresa? Esses prazos variam de acordo com cada contratação, cada caso e um caso. Nesse caso, especificamente, foi seguido todo o procedimento interno da casa, como eu já disse, com participação da área de compras, com deliberação da diretoria autorizando o início do processo de contratação, com parecer jurídico, então, atendeu a todas as exigências, seja dos procedimentos internos, seja da legislação. Há uma última pergunta. É dentro do recorte que o senhor fez, de 7% antes, 4% nos últimos dois anos. Minha pergunta seria, nos anos anteriores, dos 4%, quais destes contratos sem licitação foram para a seleção de diretores ou conselheiros de empresas? As empresas selecionadas dentro dos 7% que o senhor fez o recorte, de 7 a 10 anos, elas foram, elas também prestavam serviço ao partido político do governador, dos governadores anteriores? Bom, sobre esse período anterior, a minha estada na Semig, a minha participação em processos, eu não posso responder, eu não tenho conhecimento. Mas o senhor soube responder o volume de contratação sem licitação anterior à sua presença na empresa. Esse levantamento, imagino que tenha sido os técnicos, então, quais são as características do volume de contratação sem licitação, antes, durante e depois. Então, não teve uma análise técnica de contratos sem licitação feitos por empresas que também prestam serviço para o partido dos governadores, 10 anos, mais de um governador, dos governadores anteriores, não? O senhor não sabe? O que eu citei de número, de volume, tem a ver com uma estatística que foi levantada e que eu vi recentemente dentro da empresa. Mas eu não conheço e não participei dos contratos que foram realizados antes da minha estadia na Semiga e por isso não consigo responder. São essas questões, presidente. Com a palavra o deputado Sábio Sousa Cruz. Sr. Sousa, está vendo como é que esse contrato da Ezequia está dando pano para a manga, né? E eu estou vendo que além dos membros da CPI, o próprio presidente também, pelo que alguém, eu acho que o senhor falou, ficou constrangido de votar a convalidação, né? Não sei se ele ficou constrangido, assim, esse é um relatório muito elogioso e ele dentro daquela filosofia que louvou em boca própria Vitor Pério, ele não quis ele próprio assinar embaixo de elogios a ele mesmo. Imagino que possa ser isso. Mas, assim, pelo que o senhor conhece nesses dois anos e meio na CEMIG, a CEMIG se resguarda da possibilidade, do risco de pagar algum fornecedor sem que o produto tenha sido entregue? Sim, se resguarda. Então, no processo de pagamento consta a entrega do produto contratado. Comprovante que foi entregue o produto ou o serviço. O gestor, quando assina o pagamento, ele está convencido de que o serviço foi realizado. Então, a gente não terá dificuldade de conseguir, junto à CEMIG, o relatório final da ESEC mostrando todas essas dúvidas que o presidente mencionou, quantas e quais pessoas foram ouvidas, quantos e quais currículos foram analisados, quais os critérios que eles adotaram para convergir ao nome do atual presidente. Isso, com certeza, consta lá na CEMIG. Eu não sei te dizer se consta com quem está, porque eu não participei do processo e eu não tenho ele comigo. Mas o senhor sabe se a ESEC recebeu? Se a ESEC recebeu? Recebeu. Sim, ela foi paga e o produto da indicação... Mas o senhor falou que a CEMIG se resguarda para não correr o risco de pagar algo que não tenha sido entregue. Então foi entregue. Foi entregue. Então isso deve estar na empresa. Comigo, não. Mas eventualmente na diretoria, desculpe, mas eventualmente na diretoria do senhor que é a diretoria de gestão de pessoas. Ou existe algum outro setor que gerencia as pessoas? Não, o setor responsável gestão de pessoas é o meu setor, diretoria de gestão de pessoas. O senhor sabe precisar, se está em alguma prateleira, em algum HD, em algum computador, dentro da diretoria do senhor, o processo de contratação do presidente atual? Na minha diretoria que eu tenho conhecimento, não está. Então, se me permite, até relator, deputado Sávio, eu acho que nós precisamos solicitar isso formalmente à CEMIG via requerimento e, inclusive, faço uma solicitação à consultoria para requerer a Companhia Energética de Minas Gerais, o normativo que determina de que os diretores adjuntos serão contratados através de um processo de seleção feito por alguma empresa contratada por inexigibilidade. Então, solicitar se isso é uma ata deliberativa de algum conselho de administração, se isso é uma determinação de algum membro do alto escalão da CEMIG, porque, até agora, nós estamos percebendo, o que se trata aqui, ninguém sabe, ninguém ouviu, ninguém fez, é não conformidade, não erro, é convalidação daquilo que não foi feito corretamente anteriormente. Me desculpem, nós estamos tratando da maior, de uma das maiores empresas de Minas Gerais, se não a maior, uma empresa dos mineiros e que é inadmissível termos forma tão informal de lidar com os processos. O senhor está me dizendo que foi contratada uma empresa por inexigibilidade para proceder ao recrutamento da maior autoridade da empresa e o diretor de gestão de pessoas não sabe onde está o processo, mas sabe que foi pago. Me perdoem, é inadmissível tamanha ineficiência, para dizer o mínimo, neste momento. Eu peço a consultoria que providencie esses dois requerimentos para que a gente tenha formalmente elucidado para o povo mineiro essas dúvidas tão importantes para o andamento dessa comissão parlamentar. Me desculpe, relator, deputado Sávio Souza Cruz, mas tem limite os pontos colocados aqui. O processo de convalidação, a proposta de convalidação partiu do senhor. A proposta de deliberação da convalidação, sim. Para propor a deliberação, o senhor não deveria verificar a entrega do produto do trabalho? Não faz parte do processo? Na minha avaliação, o produto foi entregue. Ao senhor, não? O produto foi a indicação e a eleição do presidente. Não, o produto, a Ezequie não nomeia presidente. Não. Ela faz uma perspectiva, uma prospecção para encontrar candidatos aptos ao cargo. Eu imagino que isso é consolidado em um relatório em que ela tem o histórico, a metodologia, as pessoas que foram ouvidas, os currículos que foram analisados, deve ter sido entregue para o senhor deslanchar o processo de convalidação, o senhor verificou que foi entregue. Ou alguém falou com o senhor, foi entregue, o senhor acreditou e tocou o pau? Sim, o presidente, à época do Tobelini, me disse que foi realizado o processo que ela indicou a... O senhor incluiu no processo com validação essa informação que o presidente informou que tinha sido entregue o serviço? Eu não estou lembrado, deputado, dos documentos todos que participei, desse ponto aí, eu não estou lembrado. Parece que ficou faltando. É, a custoria não encontrou, parece que não tem. Então, o senhor deslanchou um processo com validação em que o processo não mostra o efetivo cumprimento do objeto contratado. e o fato é que a empresa recebeu. E ainda eu queria perguntar, além dessa, se eu puder explicar melhor isso, quando a convalidação houve abertura de processo administrativo para apurar a razão e as pessoas que deram causa à contratação sem a realização das formalidades legais? Bom, o processo... Isso é hábito, pelo menos na administração direta, isso é hábito. Agora, na empresa, o senhor abriu um processo para verificar quem deu causa, quais as razões de não terem sido cumpridas as formalidades? As formalidades do processo de convalidação foram cumpridas? Não, não, de contratação. Convalidação, quando se faz a convalidação, é usual, é de bom tom, se abrir um processo administrativo para verificar quem deu causa e quais as razões de não terem sido cumpridas, não terem sido cumprido o rito ordinário. Tanto que está sendo convalidado porque não cumpriu. Então, eu queria saber se foi aberto algum procedimento interno para avaliar as razões do não cumprimento e as responsabilizações, quem deu causa a isso? Não, não foi aberto porque o processo de convalidação é um processo previsto nos regulamentos da empresa. claro, o processo de convalidação é previsto. Agora, para sanar alguma coisa que não foi feita pelo processo regular. Então, normalmente, o processo de convalidação, paralelamente, dá início a um processo administrativo para verificar as razões e as pessoas que fizeram uma contratação por um rito que não é um rito legal, que exigiu, inclusive, uma convalidação. Então, esse processo não foi aberto? Não, esse processo não foi aberto e pelo parecer jurídico desse processo é um processo legal. É, eu não continuo sem entender isso aí porque como é que se faz um processo de convalidação sem estar munido da comprovação do cumprimento da entrega do objeto contratado e sem abrir um processo administrativo para investigar as pessoas que deram causa a isso e as razões de descumprimento do rito ordinário. Isso, pelo visto, é da sua responsabilidade. Deveria ter sido. O senhor propôs a convalidação, assinou a proposta de convalidação e faria parte da sua obrigação comprovar que o objeto foi entregue. Isso não consta no processo, ainda assim o senhor abriu o processo de convalidação e não determinou o processo administrativo de apuração de responsabilidades. Acho que isso tem que ficar registrado para os próximos trabalhos da CPI, para o prosseguimento dos trabalhos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado professor Cleiton. Presidente, eu vou ter que parafrasear o senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, quando ele disse que chapéu de otário é marreta. Porque eu achei que a gente estava diante de um problema, a questão das inexigibilidades. Nós temos um problema maior, um problema maior que é a convalidação para justificar contratações verbais feitas pela CEMIC. Isso é muito grave. E permite feito por ocultos, por pessoas que nós ainda não conseguimos definir e decidir quem que determinou tais contratações. Então, eu compactuo, presidente, a sua indignação. Porque nós estamos falando aqui de algo que é extremamente precioso para nós, mineiros. É muito grave os fatos que estão sendo levantados aqui por essa CPI. A maneira com que a CEMIC está sendo tratada por esse pessoal. Inclusive, senhor Hudson, o senhor disse que, numa pergunta do deputado Zé Reis, que o senhor Reinaldo, ele não votou pela contratação dele, consequentemente pela contratação da Ezequia. Mas ele assinou esse contrato, ele convalidou com a assinatura dele? O contrato foi assinado por mim e pelo Romo Provete. Eu queria que o senhor levantasse, então, e fosse até o computador para o senhor ver que está a assinatura do presidente da CEMIC. O advogado, se quiser acompanhar o senhor para refrescar a sua memória, está ali no computador. A gente gostaria de colocar aqui na tela, é um PD, o senhor pode ir lá para ver que tem a assinatura do senhor Reinaldo. Por favor, se o senhor quiser. A assinatura dele está na PD, não é no contrato. Mas essa assinatura do PD convalida a contratação? A PD é anterior à contratação. A PD autoriza o início do processo de convalidação. Então, desculpa, pode continuar, desculpa. O presidente Reinaldo se absteve de votar e como presidente da sessão das reuniões de diretoria, ele assina todas as propostas. A PD não é posterior à contratação? Não, ela é anterior à contratação. Eu queria que a consultoria nos ajudasse nesse sentido. Pode falar. mas, no mínimo, é estranho isso. Nos causa estranheza, essa assinatura da validação, da contratação do próprio presidente. Qual que é o documento que chegou do ESEC para o senhor dizendo que o senhor Reinaldo foi selecionado? Chegou uma proposta de serviço com uma proposta de contrato. É... É uma proposta técnica e comercial. Confesso que tudo isso está nos causando aqui um grande sofrimento, sabe? A maneira com que essa empresa tem sido tratada e também eu queria retomar uma fala do senhor. O senhor disse que a Crol foi contratada para investigação da questão do suprimento, certo? Sim. Depois, também, o senhor confirmou que a Crol atua no setor jurídico, certo? Desculpe, a Crol atua no setor jurídico? No setor jurídico. Não, ela é uma empresa de investigação forense. Mas o senhor não confirmou que a Crol atua diretamente na área jurídica da CEMIG? Atua na área jurídica? Não, ela é uma assessora, um investigador forense externo contratado pela CEMIG para proceder às investigações. A Crol, em nenhum momento, participa, então, do jurídico da CEMIG, do setor jurídico da CEMIG? Não, a Crol é um prestador de serviço externo. Está certo. Então, o senhor pode dizer que o gerente e o superintendente jurídico perderam o cargo por ter vínculo com o suprimento? Não, não posso dizer isso. Foi uma decisão de gestão. Então, uma pergunta que a gente fez de manhã, também me despertou a curiosidade, só passou por algum processo de mídia training antes de chegar aqui? Essa CPI? Tem uma empresa de mídia training agindo, atuando dentro da CEMIG? Não, passei por um processo de preparação com apoio de toda a empresa, de todos os colegas, escolhendo documentação e o apoio e orientações que eu tive foi aqui do meu advogado. E mídia training? Não tem empresa de mídia training? Não, tem o apoio do meu advogado e dos colegas da CEMIG. E entre esses colegas tem alguém especializado em mídia training? Tem colegas de várias especialidades dentro da CEMIG. De mídia training, tem? De mídia training, não. Comunicação? Comunicação, temos. É a linguagem mais popular, não é, deputado? Sabe-se que as empresas de headhunters cobram um valor percentual de acordo com o salário anual do executivo, é isso mesmo? Sim. Pelas contratações feitas pela CEMIG, isso aqui nos chama muita atenção, o senhor Eruz, olha, deputado Sábio Sousa Cruz, o senhor que é relator, isso aqui é algo intrigante. Presidente da CEMIG, a contratação do presidente custou 170 mil, certo? do diretor financeiro da GASMIG, custou 269 mil, do diretor adjunto de suprimentos, 294 mil. O senhor sabe explicar como que a contratação do diretor adjunto de suprimentos ficou mais cara que o presidente da CEMIG e do diretor financeiro da GASMIG? Qual que é a explicação? porque isso parece, parece, há indícios aí, em vários lugares a gente vê isso, de caixa 2, de formação de caixa 2, não estou dizendo que é o caso, estou dizendo que nos causa estranheza o fato de quanto maior o salário, menor o custo para a contratação. Qual é a pergunta, deputado? A pergunta é como o senhor explica que a contratação do diretor adjunto de suprimentos custa 294 mil e o presidente da CEMIG custou 170 mil. Por que a contratação do diretor adjunto de suprimentos é mais cara que a contratação do presidente da CEMIG e do diretor financeiro da GASMIG? A proposta que a ESEC apresentou foi uma proposta de valor mais baixo e esse foi um dos fatores que nos levou a concordar e a propor o processo de convalidação. O preço é um preço que não é um preço abusivo dentro das práticas de mercado. Para essa contratação não houve parecer jurídico emitido pela área jurídica da CEMIG. Não é a pergunta, a afirmação. Para essa contratação não houve parecer jurídico emitido pela área jurídica da CEMIG. O senhor sabe me dizer o motivo? Para essa contratação da ESEC houve parecer jurídico sim. Eu me refiro à contratação das empresas de headhunters que fizeram essa conta de um valor percentual de acordo com o salário anual do executivo. Não houve parecer jurídico nessas contratações. O senhor sabe me dizer por quê? Não é da ESEC aqui especificamente, é das empresas de headhunters que fizeram esse processo da pergunta anterior. Todas as contratações de headhunter que conduzimos houve a manifestação jurídica do jurídico da empresa. Nós temos documentos aqui, senhor Lutz, que provam o contrário. Mas vamos continuar. Toda a designação do diretor na empresa foi precedida de processo de seleção por empresa externa? Diretor... Toda... Vou mais devagar, é porque eu estou preocupado com o nosso tempo. Tem muita coisa aqui para perguntar para o senhor. Toda a designação de diretor na empresa foi precedida de processo de seleção por empresa externa? Todas não. Todas não? Qual o critério adotado para a utilização de processo de seleção por empresa externa? Apenas em certos casos. O critério do momento da segurança que se tem do gestor tem essa prerogativa de utilizar ou não. Como eu disse, ela não é obrigatória a contratação de uma empresa externa. Nós temos aqui também algumas dúvidas, senhor Lutzon, sobre a contratação de uma empresa chamada WeWork para o serviço de locação de escritório em São Paulo. Em que pese o seu cargo de diretor adjunto de gestão de pessoas? Sabe-se que o senhor acumulou o cargo de diretor adjunto de suprimentos e serviços compartilhados de agosto a dezembro de 2020, não é isso? Nesse período, houve a contratação direta da WeWork. Quero perguntar, então, especificamente sobre a gestão de imóveis, quais os motivos da CEMIG ter um escritório em São Paulo? O motivo é ter um escritório de representação comercial em São Paulo. Quem que fez essa solicitação? Ela surgiu na diretoria, não me lembro exatamente a pessoa. O senhor sabe por que a inexigibilidade? O processo de contratação de aluguel de imóvel, ele dispensa a inexibilidade? A contratação, o senhor disse, ela foi autorizada pela diretoria executiva em 18-8-2020, conforme o PD 160-2020. Pela leitura do referido documento, depreende-se que a estratégia de abrir uma filial em outro estado era, presta atenção aqui, pessoal, quem está nos assistindo, pela leitura do documento que nós aqui fizemos, a estratégia da CEMIG era se livrar do recolhimento da diferença de ICMS para o estado de Minas Gerais em suas operações de venda de energia. Ou seja, vendendo a energia a partir de uma filial de São Paulo para uma empresa situada em outro estado da federação. Não haveria diferencial diferencial de alíquota do ICMS a ser recolhido para o estado de Minas Gerais. O senhor tem como explicar essa estratégia para o povo de Minas? Deputado, isso não é meada de doação, eu não tenho conhecimento suficiente para explicar. Perfeitamente. Os ganhos obtidos, então, isso aqui era dentro dessa pergunta. Três propostas foram coletadas apresentando os seguintes valores mensais. WeWork. 9.380, aliás, 9.380. Rigos JK, 5.048. GoWork, 4.500.000. Então, prestem atenção. Nós temos três empresas aqui. Uma na casa dos nove, outra na casa dos cinco, outra na casa dos quatro. Por que que a Semig escolheu a proposta dessa WeWork? A de maior valor para a contratação de inexigibilidade, sabendo que a companhia, por lei, é obrigada a contratar a menor proposta. Por que que foi desobedecida a regra do valor de mercado? Deputado, desses valores, eu não tenho lembrança dos detalhes do processo, eu teria que verificar. essa contratação, para ajudar o senhor a lembrar, ela se iniciou com uma dispensa de licitação, com base exatamente na prerrogativa utilizada pelo senhor do aluguel do imóvel. No entanto, posteriormente, ela passou a ser inexigibilidade de licitação, tanto que o parecer jurídico, ele teve que ser revisado. qual o motivo de passar de dispensa para inexigibilidade? Bom, deve ter sido algum critério jurídico que eu não sei agora explicar para o senhor, porque não tenho conhecimento jurídico. Na diretoria atual da SEMIG, sabe-se que cinco diretores são residentes em São Paulo. Reinaldo Pazanese Filho, Márnia Itadeu Antunes, Maurício Dallanese, Eduardo Soares e Carlos Eduardo de Moraes Barros Júnior. O escritório locado da New York tem o propósito de acomodar esses diretores? Não, nós temos lá duas funcionárias fixas do nosso setor de comercialização de energia que são lotadas lá. Uma última pergunta aqui, presidente. qual que foi a orientação passada pelo senhor Elival Ramos em seu parecer jurídico acerca de se contratar pessoas sem concurso público para cargos de liderança na SEMIG? O parecer opina pela possibilidade disso ocorrer? Sim, opina. E como é que o senhor vê isso na sua visão? De manhã nós fizemos a mesma pergunta. O senhor trabalhava como executivo antes da SEMIG em quais empresas? Trabalhei no grupo Gerdau, trabalhei no grupo Fiat e também trabalhei como autônomo consultor. a sua relação com o Bellini ex-presidente vem da Fiat? Não, não. Eu, quando eu trabalhei na Fiat de 90 até 2000 eu estava muito no início da carreira o Bellini já era um diretor e eu não tinha contato com ele assim não. Eu estou perguntando isso porque o senhor tem grande experiência de executivo ninguém passa à toa pela Gerdau pela Fiat e chega a nossa grande SEMIG à toa. Como alguém da administração o senhor não acha que esse tipo de contratação sem concurso público para cargos de liderança não gera no interior da empresa uma grande desmotivação por parte dos servidores de carreira? Bom, eu entendo que essa é uma prática conforme estudamos prevista pela legislação e que a administração pode sim ter a prerrogativa de buscar as pessoas que ela acha mais adequadas. Mas isso senhor Hudson nos chama atenção pelo seguinte o estatuto social da SEMIG no seu artigo 22 parágrafo 4 afirma que depende de deliberação da diretoria executiva aprovar a designação de empregados próprios para o exercício de cargos gerenciais da companhia mediante proposta do diretor responsável no entanto a SEMIG contratou e continua contratando pessoas externas para os cargos gerenciais há informação de que 12 pessoas já foram contratadas sem concurso público para ocupar cargos de gerente e superintendente com qual prerrogativa a SEMIG está contratando essas pessoas e contrariando o seu próprio estatuto social houve uma deliberação do conselho de administração alterando a política interna da SEMIG e permitindo a contratação de até 40% do gerente do número total de gerentes superintendentes era só isso presidente obrigado muito obrigado deputado professor cleiton com a palavra deputado zé guilherme que ainda quer fazer o uso da palavra muito obrigado senhor presidente depois de tudo que nós ouvimos aqui ficou meio confuso o ambiente vou tentar entender aqui senhor Hudson por favor mais uma vez a pergunta foi feita mas por favor a seleção de executivos por empresas especializadas é uma praxe em empresas de grande porte em sua experiência como executivo de recursos humanos o senhor pode nos indicar os aspectos positivos dessa forma de seleção sim é uma prática utilizada por diversas empresas grandes do mercado e essa prática traz vantagens porque a empresa é especializada nisso tem uma competência melhor possui técnicas de avaliação de perfil dos candidatos portanto é uma assessoria técnica que dá mais segurança na escolha dos executivos pelos seus clientes tá sobre a polêmica isso o presidente Reinaldo assinou não assinou a diretoria executiva autorizou a contratação do presidente há uma ata sobre isso a diretoria executiva a contratação do presidente do presidente Reinaldo há uma ata tratando o assunto não a diretoria executiva não delibera a contratação do presidente essa é uma deliberação do conselho de administração só sabe se então no conselho é uma ata relativa a isso sim a ata elegendo o presidente Reinaldo é só a gente ver a ata então outra coisa é apesar de várias vezes ter repetido eu queria saber do senhor os equipamentos dos funcionários da CEMIG fornecidos por ela computadores celulares computadores de mesa eles são propriedade da pessoa funcionária ou são propriedade da empresa é uma propriedade da empresa tanto os computadores quanto os dados que estão dentro desses computadores e meios eletrônicos tá então a empresa pode acessar esses dados na hora que ela quiser porque os dados são dela sim então qualquer hora pode ser uma da manhã duas da manhã três da manhã os dados são da empresa sim então ela pode acessar esses dados a primeira ida da CRO na CEMIG à noite foi para preservar informações importantes dos denunciados e dos custodiantes das informações o que isso quer dizer celulares computadores as informações da empresa que estavam nesses aparelhos sim a CRO conduz o processo de acordo com as regras internacionais conforme departamento de investigação norte-americano já que mais uma vez a CEMIG possui ações em Nova York em Madrid em São Paulo é isso mesmo sim apesar só sabe me dizer a quanto monta os valores desse ato de corrupção que está sendo investigado pela auditoria interna ministério público uma uma empresa independente o senhor sabe tem noção de me dizer a quanto monta em que valor chegaria isso não aqui agora não deputado e os atos repetindo corrupção assédio sexual e assédio moral é isso mesmo isso tá bom já que os valores ainda estão sendo apurados eu só gostaria de dizer o seguinte a corrupção é intolerável e não há como comparar o prejuízo com o custo da apuração o que a empresa está investindo na apuração acho que não se compara deixando bem claro aqui nesse assunto Sorudes a empresa é que é a vítima não é isso mesmo sim a companhia energética de minas gerais que está sendo foi sorrupiada foi roubada e lá dentro teve assédio sexual e assédio moral a empresa que sofreu isso bom no caso dos processos de investigação sobre corrupção e favorecimento de fornecedores a empresa é prejudicada no caso de assédio moral e assédio sexual são as pessoas que que eventualmente foram submetidas sim e em qualquer momento a empresa não é investigada em nada ou a empresa foi impactada ou as pessoas foram impactadas sim é isso mesmo é isso mesmo tá bom muito obrigado senhor presidente pois não deputado José Guilherme eu que agradeço mais uma vez a participação só reforçando que na verdade quem é o grande prejudicado é a população mineira já reafirmamos aqui por diversos momentos que a prestação de serviços a nossa população pela semig é muito aquém do que a população espera precisa merece tanto pessoas físicas cidadãos cidadãs que pagam muito caro pelas tarifas de energia em Minas Gerais bem como pelas empresas que precisam de aumento de carga de uma constância na geração de energia com não podendo contar com quedas repentinas e constantes na geração dessa energia que possa suprir os empreendedores de aumento de carga aqueles que querem investir e trazer recursos para Minas Gerais infelizmente esses danos que são provocados por gestões não aceitáveis trazem prejuízos sobremaneira para a população mineira uma palavra deputada Beatriz Serqueira presidente são duas perguntas vou ser bem breve tem uma matéria que é com o título matéria escrita pelo Lucas Pavanelli semig da aval a contrato irregular de RH para seleção do presidente o que me chamou atenção o primeiro contrato com a exec recursos humanos foi feito por um dirigente do partido novo que atuou em nome da semig mesmo não tendo vínculo formal com a empresa em 28 de novembro de 2019 a exec enviou uma proposta para o partido no valor de 170 mil reais para realizar a seleção de um executivo com perfil para assumir a companhia mineira menos de dois meses depois em 13 de janeiro de 2020 o nome do economista Reinaldo Passanelli filho foi aprovado pelo conselho de administração da semig já havia ocupado o cargo de presidência na companhia de transmissão de energia elétrica paulista documento obtido pela reportagem mostra que o contrato com a exec foi feito por uma liderança do partido novo em minas gerais em nota a legenda ou seja o partido novo confirmou que os serviços prestados por ele pelo próprio partido foram voluntários em nota o partido disse que a contratação foi feita pela semig mas justificou a escolha da exec com base na proximidade entre a empresa e a legenda nós estamos diante então presidente de um novo formato de gestão um formato de gestão em que se misturam partido governo e contratos com a semig eu pedi aqui a nossa assessoria assessoria do meu mandato do nosso mandato para verificar no portal da transparência que contratos poderiam ter sido feitos com a exec pelo governo do estado e consequentemente o pagamento pelo governo do estado nós não identificamos nenhum pagamento feito pelo governo do estado e as próprias notas aqui explicações do partido novo vão corroborar com isso nada foi pago de prestação de serviço de seleção de pessoal para o governo então foi tudo no voluntariado o único lugar que pagou a exec foi a semig os dois contratos que nós estamos conversando então essa mistura de gestão é um novo formato de gestão partido governo e contratos com a semig de modo que nós estamos falando neste caso da exec que é onde tem esse novo formato de gestão de 299.108 reais então exec sendo contratada pela semig sem concorrência sem licitação sem transparência e sem sem que a gente compreenda inclusive como foi o processo para selecionar essas pessoas então eu queria fazer essa primeira consideração perguntar ao senhor Hudson se esse novo formato ele não impacta na imagem da empresa no mercado bom a forma de de convalidação do processo de contratação é um processo previsto pelos procedimentos internos da casa nesse procedimento foi verificado que esse processo tem validade legal por isso eu entendo que é um processo bem conduzido só me permite até bem conduzido seria se não precisasse de convalidação aí me permita discordar senhor Hudson mas acho que alguma experiência de administração pública tivemos meu caro relator deputado Sábio Sousa Cruz já foi secretário de administração secretário de saúde de meio ambiente do governo do estado tive essa honra também de servir ao governo do estado em diversas funções mas assim a convalidação ela é excepcional senhor Hudson diretor Hudson a convalidação ela é depois que houve uma falha no processo anterior ainda que ela possa trazer algum tipo de correção posterior mas ela é para consertar o que não foi feito corretamente anteriormente é isso o senhor está trazendo aqui um ar de tranquilidade de normalidade de processos que não são o senhor me permite discordar mas para que fique claro para todos aqui presentes para a população mineira que espera desta comissão parlamentar um trabalho responsável não é normal pode ser previsto na legislação conforme o é mas ela é excepcional e não tem esse caráter de normalidade perdoe deputada Beatriz só completando e além de excepcional tem regras uma das regras uma das regras é atestar que o produto ou serviço foi entregue e outra coisa é ter um processo administrativo para determinar as razões de não ter cumprido o rito ordinário legal e quem deu causa a descumprimento do rito normal no caso o senhor abriu o processo de convalidação sem se cuidar de comprovar que o produto foi entregue e sem abrir o processo para apurar a responsabilidade então não tem nada de normal nesse processo desculpe a minha segunda pergunta é presidente eu são colegas parlamentares é uma linha do tempo que eu quero compreender exatamente essa dinâmica da contratação eu vou continuar na exec porque é esse novo formato não é de gestão partido governo contratos na semig o segundo contrato com a exec consultoria de recursos humanos a decisão da direção que é o PD que foi de 11 de maio de 2020 eu gostaria Hudson por gentileza se durante a minha minha fala tiver alguma informação divergente que o senhor me interrompa e me corrija por favor então a decisão pela contratação sem licitação foi de 11 de maio de 2020 que é o PD 084 o chamado que nós poderíamos traduzir para as pessoas seria a operacionalização dessa decisão repito o senhor vai me corrigindo eu estou falando isso de forma honesta não há nenhuma ironia o senhor por favor vai me corrigindo nas informações se eu falar algo divergente então a operacionalização é de 21 do 7 de 2020 quem fez a solicitação foi o outro outra pessoa que esteve conosco no período da manhã foi o Romulo Provetti aí nós vamos ver tudo que eu estou citando são documentos que estão foram encaminhados pela CMIG para a CPI aí nós vamos ter um memorando solicitando a convalidação aí olha o Sávio a convalidação de contratação direta de 10 de junho de 2020 o solicitante de novo é o Romulo Provetti aí isso é um memorando interno lá de vocês aí tem uma nota técnica contratação direta por inexigibilidade é datada de 10 de maio de 2020 essa nota técnica é assinada pelo senhor com a seguinte observação com a seguinte conteúdo a proposta foi aceita pela diretoria executiva tanto em termos de custo escopo quando em termos de prazo expectativas essa o objeto deste contrato era para candidatos a cargos executivos eu já fiz essa pergunta sobre esse contrato de manhã e foram escolhidos nesse contrato é o diretor de finanças e relações com os investidores é o diretor de regulação jurídica e o diretor da semigpar aí o parecer jurídico que é assinado por um advogado é datado de 22 de junho de 2020 a aprovação da inegibilidade em 30 do 6 de 2020 que foi assinada em 23 de junho de 2020 pelo Romulo Provetti e pelo senhor que está aqui conosco o senhor Hudson e também o Eduardo Soares que é diretor jurídico termos de convalidação que foi assinado pelo presidente em 15 de junho de 2020 e-mail solicitando documentos exigidos conforme a instrução para a contratação direta datado de 24 de sete de 2020 da senhora Núbia de Bastos Moraes abertura do processo de inegibilidade datado de 12 de 8 de 2020 assinado pelo Romulo Provetti contrato de 12 de 8 de 2020 no valor de 129 mil reais 129 mil 108 reais e 99 centavos o contrato que teria sido assinado pelo Romulo Provetti e pelo senhor Hudson Félix o reconhecimento da inegibilidade com a ratificação a ratificação não vou ler de novo reconhecimento de inegibilidade de 12 de 8 assinado pelo senhor Hudson e a ratificação assinada pelo senhor Reinaldo o que me chamou atenção nessa cronologia que ao identificar o diretor de finanças e relações com os investidores que é o senhor Leonardo Jorge o então na época diretor da Semigpar Rafael Falcão eu falo então porque o Rafael já não é mais e o Eduardo Soares diretor de regulação e jurídica nós identificamos que ambos começaram a trabalhar na Semig antes de todo esse processo começaram a trabalhar em março de 2020 se vocês prestarem atenção na primeira data que eu disse a primeira data já é maio de 2020 então eu queria saber se o senhor se recorda desta cronologia está correta não nos detalhes mas se o senhor se recorda de que desde março Leonardo Jorge Rafael Falcão e Eduardo Soares já estariam trabalhando nos respectivos cargos para a Semig e o processo de contratação da ESEC para seleção de candidatos aos CAR estes cargos executivos teve início em maio de 2020 nós estamos diante de um novo caso de convalidação sim sobre as datas exatas me desculpe eu não consigo lembrar com exatidão mas esse processo também como registrado nos documentos e no processo e citado é também um processo de convalidação é isso presidente obrigado muito obrigado deputada Beatriz Serqueira eu quero agradecer aqui a disposição do senhor Hudson Félix Almeida de se fazer presente nesta comissão parlamentar pelos esclarecimentos que trouxe que certamente contribuirão muito para o desenrolar da nossa CPI e indago ao senhor Hudson Félix Almeida se há mais alguma questão a ser esclarecida trazida para colaborar com os trabalhos da CPI não nada mais estou à disposição presidente pois não Beatriz desculpa uma última questão pois não é porque é muito intenso esse processo todo eu só gostaria de perguntar ao senhor se o caso da contratação da Crol também foi um caso de convalidação ela começou a trabalhar antes da formalização da sua contratação pela CEMIC eu não tenho certeza agora desculpe obrigada deputado Zé Guilherme por gentileza muito rápido senhor presidente é só um dado que eu queria de trazer também ao conhecimento é que a Taesa que faz parte do grupo CEMIC contrata Red Hunters desde o ano de 2009 fazer esse tipo de contratação e que foi muito falado aqui sobre o lucro o lucro importa sim o governo dos acionistas e portanto recebe os dividendos da empresa essa administração está focada no crescimento da CEMIC o investimento em subestações no resultado não vem do dia para a noite está aí o exemplo do nosso alado servidores que levou anos para ser colocado em dia a situação atual qualidade de atendimento da empresa existe e é verdade existe sim por toda Minas Gerais mas ela é o resultado do sucateamento da empresa em gestões passadas algo que a atual gestão vem modificando com muito trabalho e com a realização isso aqui agora é muito importante de investimentos única e exclusivamente em Minas Gerais os investimentos da atual diretoria são focados só para Minas Gerais não são investimentos fora do estado como acontecia antes obrigado eu que agradeço deputado Zé Guilherme e reafirmo aqui que qualquer tipo de contratação de empresa para selecionar seriamente executivos de empresas e companhias do Porta da Semiga que são sempre muito bem-vindas desde que devidamente instruído realizado e feito o que nós percebemos aqui é que sequer temos o processo apresentado pela companhia de quantos concorrentes participaram do processo de seleção para presidente da empresa a dúvida é meu caro deputado Zé Guilherme se não contrataram de fachada uma empresa para chancelar nós temos dúvidas aqui e essa CPI está exatamente para elucidar essas dúvidas através de comprovação de documentos de depoimentos e é isso que nós estamos fazendo nós tivemos aqui a fala do Dr. Hudson de que em alguns momentos ou existe um normativo interno que nós vamos até apreciar um requerimento nesse sentido de que há um normativo a partir de uma determinada data que ninguém até agora soube precisar de que diretores adjuntos passariam a ser contratados depois de um processo de seleção de empresas especializadas em seleção de executivos mas para certos casos não se lança mão disso então há sempre a dúvida da conveniência da indicação política então essa e outras são as dúvidas que estão colocadas sobre a mesa desta comissão parlamentar de inquérito só acrescentar presidente a conveniência de contratação por motivação política pode se dar em relação a pessoas e a empresas também sem sombra de dúvida deputada Beatriz trouxe aqui uma nota emitida pelo partido do atual governador sobre a questão de voluntariado nós temos uma companhia energética que paga altamente remunera muito bem os seus executivos ora seria necessário um trabalho voluntário externo quais são os mecanismos e os interesses de que isso aconteça porque não formalizar essa mão de obra tão importante conforme foi colocado a atuação de certas pessoas então tudo isso são motivos para o segmento dessa comissão parlamentar de inquérito então ao encerrar essa fase eu agradeço pois não deputado professor Cleito para a gente encerrar até na última questão de ordem eu tomei o tempo do deputado Sávio Sousa Cruz prometo que não farei isso aqui vou ser bem breve é porque eu queria enfatizar e o deputado Zé Guilherme desde cedo ele vem falando da questão do lucro do lucro que é extremamente importante isso que ele reforça aqui e mais uma vez a gente deputado Sávio Sousa Cruz questiona o porquê dessa insistência do governador em querer vender uma empresa tão lucrativa mais uma vez a gente questiona por que deputado Zé Guilherme deputado Zé Reis deputado Beatriz Cerqueira Cássio Soares nosso querido presidente deputado Sávio Sousa Cruz e aqueles que nos assistem o prefeito de Pouso Alegre esteve com o governador e ele foi fazer uma reclamação da Copasa para ele o governador disse mas não tem que vender a Semig aí ele falou assim o governador eu estou falando da Copasa eu não estou falando da Semig mas não tem que vender a Semig você não acha que tem que vender a Semig vender para que e outra coisa até para encerrar aqui a minha fala exatamente essa questão da Taesa também é outra coisa que nos intriga a Taesa que vale mais proporcionalmente no mercado do que a própria Semig que foi colocada à venda sem justificativa nenhuma mas é outro objeto de investigação dessa CPI mais na frente pegando o seu gancho presidente já que o atual presidente da Semig ele veio exatamente da Taesa portanto claríssimo conflito de interesse que essa CPI também investigará obrigado presidente desculpa tomar esse tempo já no encerramento não há que se desculpar deputado professor Cleita sempre contribuição bem-vinda então agora sim finalizando agradecer doutor Hudson Félix pelas contribuições agradeço a participação doutor Marcelo Leonardo também que o acompanha damos por encerrado esta fase suspenda a reunião por dois minutos até que entremos na próxima fase 36 de 2021 de autoria deputado deputado Cássio Soares deputado Zé Guilherme deputado professor Cleiton deputada Beatriz Serqueira deputado Zé Reis deputado Sávio Sousa Cruz e deputado doutor Elita Arquino os deputados e a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais notadamente nos termos do artigo 113 do regimento interno e do artigo segundo da lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais requisição para no prazo de cinco dias úteis encaminhar cópias dos atos normativos internos que determinam que os diretores da CEMIG sejam selecionados por meio de processo de recrutamento de pessoal realizado por empresa contratada diretamente por dispensa ou inexigibilidade de licitação requer-se ainda que a documentação seja encaminhada a esta CPI por meio de arquivo eletrônico pesquisável em formato pdf sem o aporte de marca d'água ou qualquer tipo de marca que dificulte a pesquisa na documentação este é o requerimento colocarei em votação pelo processo nominal considerando que o doutor Elita Arquínio participa de forma remota em votação requerimento como vota o deputado o relator Sábio Souza Cruz favorável como vota a deputada Beatriz Serqueira favorável presidente como vota o deputado Zé Guilherme pela aprovação presidente como vota o deputado Zé Reis de acordo presidente como vota o deputado professor Cleiton voto sim presidente como vota o deputado doutor Elita Arquínio favorável ao requerimento senhor presidente este presidente também vota favorável está aprovado por unanimidade ou requerimento requerimento em comissão número 9937 de 2021 de autoria da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Sábio Souza Cruz e também deputado professor Cleiton a deputada e os deputados que a subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais notadamente nos termos do artigo 113 do regimento interno e do artigo segundo da lei federal número 1579 de 18 de março de 52 seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais requisição para no prazo de 5 dias úteis encaminhar toda a documentação relativa aos serviços de recrutamento e seleção de pessoal prestado por todas as empresas contratadas diretamente por dispensa ou inexigibilidade de licitação pela CEMIG durante o período de 2019 a 2021 especialmente as cópias de todos os documentos que compõem os processos de seleção dos candidatos os relatórios que subsidiaram a escolha dos concorrentes os termos circunstanciados de acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços e termos de recebimento e quitação definitivos requer-se ainda que a documentação seja encaminhada a esta CPI por meio de arquivo eletrônico pesquisável em formato pdf sem um aporte de marca d'água ou qualquer tipo de marca que dificulte a pesquisa na documentação em votação o requerimento colocaria em votação pelo processo nominal como vota o deputado relator Sávio Souza Cruz pela aprovação como vota a deputada Beatriz Serqueira favorável presidente como vota o deputado Zé Guilherme este é o meu sim senhor presidente como vota o deputado Zé Reis também acompanho presidente como vota o deputado professor Clayton pela aprovação presidente como vota o deputado doutor Elita Arquinio pela aprovação senhor presidente este presidente também vota pela aprovação está aprovado por unanimidade o requerimento requerimento em comissão número 9.935 de 2021 de autoria o deputado Sávio Souza Cruz deputado professor Clayton e deputada Beatriz Serqueira a deputada e os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais notadamente nos termos do artigo 113 do regimento interno e do artigo segundo da lei federal número 1579 de 18 de março de 52 seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais requisição para no prazo de cinco dias úteis encaminhar toda a documentação que comprove a efetiva execução dos serviços de recrutamento e seleção de pessoal pela empresa ESEC consultoria de recursos humanos limitada devendo encaminhar todos os documentos relativos aos processos de seleção dos candidatos relatórios termos circunstanciados de acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços e termos de recebimento e quitação definitivo requer-se ainda que a documentação seja encaminhada a esta CPI por meio de arquivo eletrônico pesquisável em formato PDF sem o aporte de marca d'água ou qualquer tipo de marca que dificulte a pesquisa na documentação este é o requerimento em votação o requerimento pelo processo nominal como vota o deputado relator Sábio Souza Cruz pela aprovação como vota a deputada Beatriz Serqueira favorável presidente como vota o deputado Zé Guilherme sim presidente como vota o deputado Zé Reis também sim presidente como vota o deputado doutor Elita Arquínio pela aprovação seu presidente este presidente também vota pela aprovação e está aprovado por unanimidade por fim requerimento em comissão perdão perdão deputado professor Cleiton como vota mas o voto sim desculpe desculpe aprovado por unanimidade passo agora a apreciação de requerimento em comissão de autoridade da deputada Beatriz Serqueira deputado professor Cleiton deputado Sávio Sousa Cruz a deputada e os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais a intimação do senhor Tiago Ulhoa Barbosa ex-superintendente jurídico da CEMIG a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa e sobre preenchimento de cargos técnicos por não concursados no período apurado em votação requerimento pelo processo nominal como vota o deputado relator Sávio Sousa Cruz pela aprovação como vota a deputada Beatriz Serqueira favorável presidente como vota o deputado Zé Guilherme sim senhor presidente como vota o deputado Zé Reis sim como vota o deputado professor Cleiton sim presidente como vota o deputado doutor Elita Arquínio sim senhor presidente este presidente também vota pela aprovação está aprovado por unanimidade desta feita cumprida mais esta fase da reunião e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares deputados e deputadas do senhor Hudson Félix Almeida determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado doutor muito obrigado como é que chama aqui ela Afonso Dutra eu falo que tem lugar feito e tem Afonso e aí o senhor